João Paulo marcado contra dois jogadores, dá de graça a posse de bola para o Flamengo. Olha a briga aqui, Mari e Valentim. Todo mundo raciocinando a 180... Kennedy, Diego com o peito para o Vitor Gabriel, tem proteção da defesa. Mais uma vez o Corinthians tem tiro de meta. Rapaz, o que é isso, meninada? P.O. de novo. Para que isso? Para que isso? João Vitor, Thiago Maia, o João Vitor está inconformado. A torcida do Vasco comemora muito mais, Mari com o Lima. E agora o Mikado não precisa disso, gente. Não precisa disso. João de Deus e Jorge Jesus. Vinte e o Jorge Jesus. Cinco. Um meme que quebrou a internet na ocasião. E agora está sendo usado positivamente. Briga de galo não, gente. Briga de galo não ali. Entre o Luan e o Gerson. Vamos ver o que vai fazer o voado. Tem grande expectativa. E agora confusão, hein, Fausto? Agora confusão. Fred e Everton Ribeiro. O Fred que no jogo contra o Botafogo teve aquele lance polêmico. O quarto terminou o jogo antes do Botafogo cobrar uma flora. Novamente para o Nenguic e o Fred. Eles saíram do gramado, da beira do gramado. E a confusão segue rolando entre os dois. Pancadaria. O Guilherme, mas que coisa ridícula. É ridícula porque os caras estão esperando o que. E o Boa Vista deu a maior ajuda do mundo para classificar o Vasco ao derrotar o Volta Redonda. Mais uma vez, sobe a temperatura. Caio Henrique contra o Bruno Henrique. Eles têm uma decisão, uma semifinal para ser disputada. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro do Maracanã e vai perdendo para a equipe do São Paulo na disputa ali. Na cabeça desse campeonato. O Gerson discutindo com o Daniel Alves. Chega a ter uma do empurra-empurra. Chega com tudo ali o João Gomes. O Ederton Ribeiro como 0-0-7. O João Gomes tenta sair com ela dominada. Ela paga no meio ali com o Bruno Henrique. Tem que meter para frente para o Rodrigo Muniz. E agora uma entrada forte. Tem empurrão em cima do Bruno Oliveira. E aí o tempo fechou. Lutando como se fosse a última dividida da vida. Rafinha toca a bola pela lateral. E a chave tem que se desdobrar. Bola do Rafinha cruzada na boca do gol. O Gatito pega. Olha só o Bruno Henrique se desentende ali com o Carly. Bruno Henrique em princípio reclamou de um pênalti. Vai Gabigol. Gol. Gol. Gol de Flamengo. Outra vez lateral de Flamengo que apura. Epa, se calentou Gabiol, eh. Porque entiende que se le queria hacer rebotar Rafael Sobis. Mas estava no jogo agora. Como será? A ver. O que é o que ele vai discutir? Galinhaça vira o jogo do Xai. João Gomes marcando. E atingindo ali o Xai. Ganhando o João Gomes. Mas o árbitro marca a falta vencida. E vai ter cartão amarelo. E o Rapaus fechou. Licha. Roja. Upa, 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 upa. Esto termina mal, termina mal, termina mal. E termino mal. Atención que van a la pinha. Saltan los suplentes. Se veía que esto terminaba. O se estaba poniendo pesado. Alan. Ficou curta. Bruno Henrique. Para ninguém. Torcedor do Flamengo ali atrás gostou. E aí o Bruno. Vem para empurrar o Bruno Henrique. Tem vermelho. Cartão vermelho. O Flamengo de área passei aqui em todos. Se não gostou. O Flamengo de volta. E o Flamengo de volta. O Flamengo de volta. E o Flamengo de volta. E o Flamengo de volta. Fechou, né? O jogador do Atlético do Madureira. Mais três. Entrando nos mais três minutos. O Bruno estava ali também, né? Tentando tirar satisfação, né? No bate-boca ali, olha só. Ah, não rouba. Desarma. Cícero dá o Carringo. Valencia dividiu com o Rafinha. Falta por trás. Vem cartão. Opa, falta. Falta do Vitinho. Chegou mais firme. E é pra ser expulso. É pra ser expulso, Vitinho, hein? E deu também. Deu também. É pra ser expulso. Tentando. Tentando. Chegou mais firme. Tentando. 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 Tentando.